Música Alô você que sintoniza a programação da Vale TV, está no ar mais uma edição do nosso Estação Hamburgo, o nosso encontro de segunda a sexta-feira, sempre entre 8 e 9 da noite, trazendo pautas de interesse das comunidades que sintonizam a nossa programação através do Cabo em 5 cidades. Canal 14 da Claro Neste TV Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha, Sapiranga e Canal 6 em São Leopoldo. E claro, nosso programa já está aí na página do Facebook, para você inclusive compartilhar, assim como no nosso canal no YouTube. Aproveite para se inscrever no canal da Vale TV, toda vez que tiver um novo programa, ou tiver um novo vídeo, você recebe a informação e assiste na palma da sua mão. Agradecendo a equipe técnica, tem um trio aí na equipe técnica, Matheus, Jennifer, Vitor, o trio Parada Dura, que está aí dando todas as condições para a gente poder chegar com qualidade até você. Agradecendo você, agradecendo você que já estava nos aguardando no nosso encontro todas as noites de segunda a sexta-feira. E claro, um agradecimento muito especial aos nossos parceiros, aqueles que acreditam no sucesso do nosso programa e estão conosco aqui de segunda a sexta-feira no Estação Hamburgo. Mercator, feiras e eventos, potencializando negócios. Seus próximos destinos já têm data, horário e local. De 14 a 16 de maio, o SIC, nosso Salão Internacional do Couro e do Calçado, já está aí batendo a porta, hein? 14 a 16 de maio. Inclusive, eu estou todos os dias, 10 da manhã, destacando no meu Instagram, Claudio Alves Locutor, todas as palestras que nós teremos, o currículo e a palestra que o palestrante vai nos apresentar nos três dias de evento. Serão 15 palestras em três dias e todos os dias eu estou destacando. Essa semana eu iniciei, acompanhe lá para saber quais as palestras estarão acontecendo durante o nosso SIC, 14, 15 e 16 de maio. Depois de 4 a 6 de setembro, a Geronto Fer, repleta de oportunidades, inovação e conhecimento para nós, jovens, há mais tempo. De 18 a 20 de novembro, a Zero Grau, feira de calçados e acessórios. Estamos todas em gramado, 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 realização, mercator, feiras e eventos, cobertura, Vale TV, inclusive o nosso, Estação Hamburgo Direto, lá dos pavilhões do Serra Parque, nas três feiras. JG Serviço, Segurança, Monitoramento, Zeladoria, Limpeza e Jardinagem, Condomínios, Empresas e Residências, protegem o seu patrimônio com a equipe da JG, limpam o seu patrimônio com a equipe da JG, há 25 anos no mercado, atuando nessas duas áreas e trazendo a você o que é de mais moderno em tecnologia para a segurança do seu patrimônio. Sebratel, global como a internet, gaúcha como você, Sebratel é mais velocidade na sua internet, é fibra ótica sem surpresas, é felicidade ilimitada, simples assim, a Sebratel, que agora também está em Porto Alegre, na capital dos gaúchos, Societex, precisão em gestão tributária, é com a equipe da Societex, especializada em consultoria empresarial e tributária, focada em aumentar a competitividade e a performance de seus clientes, por meio de uma atuação multidisciplinar, que equilibra conhecimento setorial e especialização técnica, prestando serviços tributários pontuais e adequados ao perfil e à demanda de cada cliente. Faça contato, 5132736821, no Instagram, arroba Societex, bem no português agora, para você localizar diariamente informações, orientações, para mudarmos a situação no Brasil hoje. 95% das empresas brasileiras pagam impostos indevidamente, você pode recuperar até 5 anos, esse imposto que você pagou indevidamente com a equipe da Societex, faça contato sem compromisso nenhum. E ainda conosco a HS Consórcios, HS Consórcios é uma das empresas do grupo Erval, com a HS Consórcios, você pode, esse é o jeito mais fácil e seguro para a realização do seu sonho. Vitor, Jennifer, por gentileza, apresentem a nossa qualificadíssima bancada da noite de hoje, estamos na semana do livro, mais precisamente 23 de abril, né, lembrando a morte de três escritores lá em 1616, para quem conhece a história, desde essa data, então, é comemorado 23 de abril, o Dia Mundial do Livro. Então, a gente, na verdade, realiza a semana do livro, né, muitas escolas, inclusive, fazem a semana literária, lembram da importância que é o livro físico, que é o, prefiro, né, quando pega na mão, prontinho, eu tenho certeza que vocês tiveram a sensação de um filho, né, quando pega ele assim e começa a folhar, o cheirinho do livro, o barulhinho de folha, isso não tem, não tem preço. Por isso, estamos aqui com quatro escritores, mais uma vez, a grande Sandra, incansável Sandra, obrigado, Sandra Reis, nossa jornalista e também a Zemulti Editora, um belo projeto divulgando aí grandes talentos da escrita da nossa região, dando aquele primeiro incentivo, né, porque a gente sabe a dificuldade que é e os custos que é para fazer um livro, e eles têm essa visão de dar aquele pontapé inicial, dar aquele incentivo aos iniciantes. Temos aqui, por exemplo, a professora, a diretora, Ednara, que vai ser o primeiro, né, que vai ser uma série de livros que ela vai estar realizando. Ela é a diretora na EMEI Azaleia, lá na cidade de Parobé, eu lembro de um jingle, de muito, eu acho que não era nem nascida, né, Parobé, Parobé, um exemplo de união, Ah, tu lembra? Eu era criancinha na escola, né? Cantava. Cantava na escola. Ednara Prado, ela é professora, atualmente diretora na EMEI Azaleia, uma apaixonada pela relação criança e natureza, uma pesquisadora, e está lançando uma série, né, está com o primeiro livro aqui, Quando as Férias Terminam. Boa noite, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, Cláudio, nessa noite incrível, né, e de bastante prestígio para mim, ter um nome que eu quero cumprimentar a todos da mesa, a todos os escritores, dizer para mim que é uma alegria estar aqui presente, né, para poder divulgar e falar um pouquinho do que realmente me move, que é a infância e a pesquisa sobre as crianças, né. Então, te agradeço, agradeço a oportunidade, né. Quero saber durante o programa todas as novidades aí. Isso. E como foi essa iniciativa aí. Com certeza. Estou aqui para a gente poder dialogar sobre. Muito bem. Apresentado a menina do programa, a mamãe disse, né, primeiro as meninas, depois os meninos, agora vamos apresentar os meninos, que aqui estão também, na noite de hoje, ele que está comemorando aí 50 anos de vínculo com a cidade de Estância Velha. E lá foi, por três legislaturas, vereador, né, do município, entre 1993 e 2004. E está trazendo para a gente aqui o Tribuna Livre. Ciro Ferreto. Boa noite. Bem-vindo. Boa noite, Cláudio. Boa noite, mesa. Que está aqui. Posso dizer que me sinto muito lisonjeado por estar aqui com vocês nesta noite. E eu quero também agradecer a Sandra, que eu tive a honra também de ser, de fazer o primeiro livro com a Zemult Editora. Sério? Eles foram muito... Primeiro curso da Fevalho, primeiro livro da Zemult. Não vou dizer a idade, é, Cláudio, não vou dizer a idade. Eu vou olhar melhor aquele quadro da primeira... Da primeira ceia lá, hein, Silvio? Não, mas é isso aí, Cláudio. Brincadeira da parte, segue aí. Mas fico realmente muito lisonjeado com esse convite. E bem rapidinho, só para eu dizer assim, como é que surgiu essa ideia do livro. Pois é. Eu, numa viagem que eu fiz para... No Brasil aqui, eu vi uma frase de Cora Coralina, que ela dizia, a frase dizia o seguinte, É preciso resguardar em tempo a memória de uma cidade para que nossos descendentes não se queixem de nós amanhã. Opa! E com esse pensamento eu pensei, bom, eu já estou me retirando da política, acho que já fiz a minha parte. Deixou teu legado. Deixei meu legado, vou deixar para outras pessoas fazerem também a parte deles. E eu fiz o livro, eu tinha arquivado meus trabalhos e tudo mais, e fiz esse livro. Parabéns, parabéns pela iniciativa. Obrigado, Paulo. É um registro que fica aí, inclusive para a história do município. É verdade. Ele é colega, é jornalista, é professor de educação física, é coach, é conselheiro do Grêmio, está também junto num belo projeto da UJTR, coordenando lá tanto futebol feminino, assim como faz também, dando uma assessoria no futebol feminino lá do Grêmio, que está muito bem. Agora, inclusive, esse ano está engrenando, está engrenando o nosso campeonato brasileiro. Seja muito bem-vindo, Cláudio Mitchell, mas eu costumo dizer, se é Cláudio, é bom. Se é Cláudio, é bom. E a gente tem programa gravado com isso. Boa noite a todos e a todas. A mesa, Cláudio, novamente, obrigado pelo convite. Já tive que recusar outras vezes por outros compromissos, né? Não, mas por... Primeiro saúde, né? Então, a Sandra, incansável, inclusive, na semana, já está numa feira nos divulgando, né? Num colégio. Exatamente. Então, ela está sempre nos correndo. Então, acho que o papel dela é muito importante na região. Porque cada vez mais ela está conseguindo captar escritores, pessoas em potenciais para contar isso que ele contou agora. Porque o livro registra a história. Exato. E isso, mais do que ninguém, eu posso dizer, porque a minha história conta tanto de ter carregado um momento histórico que está fazendo a Olimpíada, esse ano vai ter a Olimpíada, está fazendo 28 anos que eu carreguei a... Há 28 anos atrás. 28 anos atrás eu carreguei a... Gurizinho. Não é tanto. O piá da foto aqui. O piá da foto. E assim mesmo, mantendo a chama acesa. Mantendo a chama acesa, né? E com todas as histórias que ocorreram de acidentes, etc. E hoje, uma vida incansável, sempre em busca da alegria e de fazer o bem para todos. Muito bem. Quero saber todos os detalhes. E a tocha está aí. Está aqui. É a original. Que eu carreguei lá em Atlanta. Olha só. Dois dias antes começarem os jogos, dia 17 de julho de 1996. Tu sabe que... Essa semana eu estava buscando uma foto, até um... Acho que até um vídeo que eu fiz. Eu estive em Paris em 2022 e já tinha lá todo um clima de Olimpíada. Olha a diferença que é, né? A questão de organização. O primeiro mundo, não adianta, né? Quantos anos antes já estava no clima, já... Só para ter... Desculpa interromper. Só para ter ideia. Hoje, quem está querendo alugar em Paris, no mínimo em qualquer lugar, custa 10 vezes mais o valor normal. Mais do que, claro. O valor mais ou menos está a 150 quilômetros. Exatamente. Da capital Patifique. Deixa eu apresentar. Ele já esteve aqui no programa também, falando do seu livro Amar é Verbo, Verbo é Ação. Ami, grande João Milton Ritter, que é um grande administrador, consultor, palestrante, atua na gestão da qualidade e no desenvolvimento das pessoas e vem aqui novamente participar do programa nesta semana tão importante para o livro, que é a semana do livro. Seja muito bem-vindo, Milton, mais uma vez conosco. Boa noite a todos. Quero agradecer, Cláudio, a ti, a tua produção, porque esse trabalho que você faz de oportunizar a gente falar de livros foi muito importante, porque parece que isso está sendo abandonado, todo mundo agora pendurado no celular e os livros parecem que estão desaparecendo. E isso é ruim por quê? Porque primeiro as pessoas não sabem mais falar direito. E você só aprende a falar direito quando lê muito, estuda muito. Ali, a semana passada, por exemplo, eu estive num evento religioso e o pregador, de repente, falou uma frase assim, vocês acham que Jesus fazia milagres para se aparecer? Por quê? É o pregador falando ali, quer dizer, bom, para quem não, se alguém não se perguntou, né? Jesus não se aparece, Jesus aparece, não precisa dizer o se. Então tem esse tipo de frases, de coisas que acabam surgindo por falta de justamente o quê? De leitura. E quero lembrar um outro detalhe, o falecido Quino, Quino, aquele cartunista argentino, não me lembro quantos anos, mas faz uns dois, três anos ele faleceu, ele tinha uma tirinha da Mafalda, e uma dessas tirinhas é sensacional, porque a Mafalda diz, não ler é perigoso, porque te obriga a acreditar naquilo que te falam. Exatamente. Então, obrigado, parabéns aí, pela oportunidade que você está dando ao livro. Muito bom. Prof, fala para a gente como é que surgiu essa ideia, e uma série de quantos livros é a ideia, o projeto? Então, Cláudia, como eu sou movida pelo fazer, pela infância, eu não sei te dizer quantos ainda irão surgir, mas eu acredito, o nome da série é O Cotidiano na Educação Infantil, então esse é o primeiro volume, quando as férias terminam. Vou te contar um pouquinho da história, é o segundo ano que eu sou gestora lá nessa escola, como eu vinha te falando já, é uma grande escola de bebês. Pois é. Eu ouso falar, dessa forma, quando eu atendo um pai, quando eu atendo uma mãe, a gente tem uma média de 170 profissionais nessa escola, para então se manter viva esse espaço, com qualidade. Nós somos referência, sim, lá na nossa cidade, Cidade Parobé, nós temos o prefeito Diego Picucha lá hoje, alguns de vocês devem conhecer, a questão do tarifa zero, que ele ampliou lá, então a Azaleia, ela faz parte dessa cidade. E a gente, enquanto educadora, inquieta, eu acredito que a gente não pode cegar diante dos fatos. E algo assim, que me deixava assim, bem apreensiva, e que vinha trabalhando muito em mim, é a questão da adaptação escolar. do passado, a gente teve algumas situações de dificuldades, né? E eu gostaria de achar alguma forma para me mostrar para esses pais, inclusive até para esses profissionais que eu tenho lá, que nem tudo é o que nós adultos imaginamos. então isso fomentou muito dentro de mim, essa questão de que eu preciso mostrar, dar vez e voz às nossas crianças, de que forma a criança olha esse processo. Porque é muito fácil eu, como um adulto, como pai de uma criança, chegar lá e dizer, olha a dona diretora, meu filho não está se adaptando, ele chora todos os dias para ficar. e aquilo me incomodava porque dentro de mim eu sei o porquê, né? E isso tudo, né? Se baseia no amor que ele sente pela família. Sim. Quem gostaria de ser apartado da sua família? É difícil. Né? Nós adultos não administramos isso. Por que que a gente exige da criança que ele seja capaz de administrar um sentimento tão doído? Que é ficar longe dos pais. E às vezes os pais se frustram e acreditam que isso seja por causa da professora. A professora não acolheu bem. Ah, existe uma série de situações que acolhe esse pai nessa dor de ter que deixar esse filho. Então o livro ele vem ao encontro disso. Ele vem nos mostrar pelas lentes das crianças. De que forma a criança enxerga esse momento de adaptação. Sim. Então ele vem mesmo sendo a criança como um protagonista o professor ele vem para mostrar para essa família para essa comunidade que nem tudo é o que a gente acredita que seja. Exato. Que as crianças elas acolhem umas coisas diferentes. Eu acho que tem que ter também né, professor me corrija se eu falar bobagem aqui, um trabalho anterior né, de preparação. Eu tenho um exemplo até não vou citar a família porque nem no Brasil não residem mais há muitos anos estão fora mas aquilo leva para a vida. por exemplo o pequeno o primeiro contato com a aula dele três meses antes eles fizeram aula em casa eles começaram a aula em casa quando ele foi para a aula ele só virou assim tchau para vocês e foi porque ele foi preparado para isso então talvez isso falta e eu ouso falar sabe Cláudio eu converso muito com os pais lá da escola e eles têm um diálogo muito aberto comigo hoje a gente não pode esperar dessa família que chega numa educação infantil o mesmo que a gente esperava deles há 15 anos atrás a minha mãe ficou em casa ela não trabalhou ela criou suas filhas em casa existiu o amor eu podia brincar na rua todos os dias então hoje eu converso muito com as profissionais que fazem parte da nossa escola vocês não queiram julgar a família nesse sentido porque nós vivemos famílias diferentes nessa época nossas famílias elas não têm o tempo hábil que a gente tinha qualidade de vida hoje eu fiz um projeto na nossa escola também de um rau brincante porque eu senti a necessidade de que os pais eles veem a nossa escola ela fica na região central da cidade então acaba atingindo um público diferente eles têm um poder aquisitivo um pouco mais elevado porém para isso eles precisam trabalhar muito e eles ficam muitas horas com nós e a gente estava percebendo que essa memória afetiva com os pais não estava sendo criada então o que a escola fez o que a escola promoveu nós promovemos espaços onde eles não podem ir embora sem que eles brinquem com os filhos hoje nossos pais da Emeia Zaleia eles ficam uma média de 40 a 50 minutos dentro da escola no final do dia eles já sabem que eles precisam passar por ali porque eu sempre brinco e falo com eles aqui não tem roupa para lavar não tem comida para fazer não tem um jogo do futebol do pai tem você e seu filho aproveite esse momento é um momento de lazer aproveite porque é isso que fica nas memórias das nossas crianças Cláudio posso te perguntar uma coisa? dica qual é a tua melhor memória de infância? a minha melhor eu não tive pai infelizmente mas eu fui para o jardim com 3 anos e a minha melhor memória é esses 3 anos que eu tive no jardim que tu gostava de brincar? eu adorava lembro o nome de professor e tu sabe do que você gostava de brincar? o que eu mais gostava era de carrinho e rua você brincava? na rua joguei muita bola pois é e aí hoje a gente olha para a infância que a gente tem hoje não tem como não pode e como eles vão ser adultos como nós quem são os adultos que a gente está proporcionando então assim eu acho que cabe a nós educadores escolas mesmo que seja somente uma sementinha mas a gente precisa plantar onde a gente estiver então essa é a minha missão como educadora pesquisadora que é sim promover as crianças esse direito das crianças preservar a eles e proporcionar a eles espaços brincantes muito bom parabéns pela iniciativa obrigada Ciro o que nós temos na tribuna livre toda a tua trajetória de praticamente 11 anos como vereador um pouco mais o que a gente vai encontrar aqui? Cláudio nós vamos encontrar aqui o período que eu estive ali registrado de uma forma assim com com os pedidos e leis que eu propus sim com a a história das eleições se passar um dia para para crianças mais novas e aqui está que na época tinha apuração de votos em documentos ainda sim no papel ainda no papel provavelmente eles vão achar estranho isso como sim então o que que eu fiz eu compilei no livro inclusive os resultados de todos os participantes das eleições em cada uma das campanhas que se eu quero quiser fazer uma busca provavelmente vai ser mais fácil de encontrar no livro do que encontrar nos anais da Câmara ou da Prefeitura ou da Junta Eleitoral uma coisa parecida porque aqui vai estar bem junto a documentação está toda ela ali registrada parabéns pela iniciativa e o trabalho então foi juntar isso ali e algumas coisas que nem tudo ficou assim explicado como deveria ter sido feito alguma coisa poderia ter se espichado mais mas a gente fez um trabalho de mostrar o que a gente estava fazendo e o compromisso que se teve com a com a campanha sempre que a gente esteve junto fazer com que o trabalho nosso o meu trabalho ele estivesse em conformidade e com a comunidade sim estar junto com a comunidade os meus slogans eram assim construindo a instância velha contigo com você acreditando na instância velha não me lembro o terceiro todos eles eu tinha essa história e bem rapidinho numa determinada época numa das campanhas naquela época tinha comícios e eu ia na tinha até os showmícios e eu ia nos comícios com uma caixa de sapato fechada e eu ficava mostrando para o pessoal e o pessoal abre a caixa e eu não não abri a caixa aí eu chegou o último dia eu disse vou abrir isso aqui no último comício antes da votação tá chegou o dia sim modéstia a parte mas encheu com isso estava todo mundo interessado também para ver e a imprensa também anunciando e lá para Santos eu abri a caixa de sapato e e dentro eu tinha um tijolo sério porque eu disse o seguinte tem uma história que diz que tinham uns pedreiros trabalhando numa obra e passou um senhor e disse para eles o que vocês estão fazendo aqui eu estou fazendo aqui não vejo a hora de ir para casa eu só quero trabalhar isso aqui para ganhar meu dinheiro e vou embora foi perguntar para o outro pedreiro não eu estou fazendo isso aqui porque aqui eu ganho meu salário mas não estou não estou satisfeito foi para o terceiro dizer assim o que o senhor está fazendo aqui ah tu não sabe aqui eu vou construir uma catedral aqui para a cidade eu vou vou fazer assim essa nossa cidade ter uma catedral aqui imagina como vai ser bonito então todo meu esforço meu trabalho está sendo aqui eu quero ser um tijolo nessa construção e assim eu levei para a minha vida política a história de eu ser um componente uma parte do crescimento de instância velha sim e assim Cláudio eu fui fui fazendo nem sempre o cara faz tudo que é possível exato mas posso dizer com certeza assim que eu saí de consciência tranquila da política e até porque tinha amigos meus companheiros eles diziam ah se tu não fosse candidato eu seria candidato para para também dar minha contribuição então vou fazer o seguinte eu já fiquei 12 anos quem sabe tu participa já que nós estamos na mesma faixa praticamente de eleitorado e e concorra eu vou te desejar sucesso vou te dar todo o apoio tu precisar mandei uma carta para toda a comunidade que está em ciência que está aqui até a não sei em que altura agora mandei uma carta distribuí a princípio era para ser para todas as cartas não sei se chegou sim agradecendo o apoio e e dizendo que eu continuo à disposição do que for preciso mas a minha contribuição política encerrava encerrava ali essa mensagem ah sim e assim foi foi um pouco da história eu estou vendo aqui do TV Ajuda da jornalista e escritora e pesquisadora a Suzana né Suzana de Farias que ela ajudou a compilar todos os documentos sim e a gente tinha eu tinha bastante coisa guardada alguma coisa se buscou nos anais da câmara mas foi um trabalho bem legal bem bacana e como falei antes também aí a Sandra surgiu nesse caminho e eles como editora também deram uma contribuição bem bem positiva né positiva e foi um trabalho que parabéns parabéns pela pela iniciativa aí de deixar registrado né essa passagem como vereador do município de Estância Velha eu estava tentando lembrar a data que a gente teve lá na Hunsrik lançando o teu livro dia 14 de setembro de 2022 14 de setembro isso 14 de setembro foi lançamento lá no nosso amigo Miguel lá na Hunsrik lá na Hunsrik no espaço em dois irmãos lindo espaço é como é que está sendo a aceitação se eu tivesse até mais tempo para poder divulgar participar das feiras de livro da região eu acho que até até estava aqui com porque a Sandra também tem muito pouco tempo de poder pensar estrategicamente a gente troca muita ideia mas acaba não conseguindo como é período de Olimpíada sim as escolas hoje em dia o cara que levou a tocha só para dar uma explicação da Olimpíada e elas segurarem eu já fiz isso muito tempo atrás fazia isso logo nos anos que eu carreguei a tocha então seria uma grande maneira tanto da divulgação porque eu mandei fazer 500 livros foram 350 já foram no final até nós estávamos pensando se faríamos ou não a segunda edição que era a minha meta mas o principal é que eu posso dizer que já até foi para fora do Brasil opa gente conhecida aí gente que referências hoje no futebol feminino principalmente que eu venho vou usar o termo militando né e venho lutando tanto mas o principal é que acima de tudo o do do livro não não só pela Olimpíada mas sim pela questão da minha mostra de resiliência de superação sim de quem fez né 28 cirurgias pois é essa situação que eu queria eu sei que o nosso tema não é tão tão extensa assim mas seria interessante compartilhar conosco né Cláudio porque a gente está falando de um professor de educação física quer dizer de um jovem atleta e aí passa por situações que é totalmente é o inverso da tua corrida né isso quer dizer tu está indo numa direção e daqui a pouco o teu rumo o meu trajeto muda completamente é bom para sintetizar tá 96 final de faculdade eu vou para a Atlanta era uma campanha nacional da Coca-Cola entre as faculdades de educação física Coca-Cola que trouxe a tocha aqui na cidade quando a Olimpíada foi agora no Brasil né isso em 16 a minha vizinha carregou a tocha lá uma senhora de 86 6 anos nessa época essa época a tocha não corria fora do país ela só corria Grécia que a gente teve agora semana passada foi acesa e já era transportada para o país ela vem sendo feita desde a Olimpíada anterior que foi em Londres 2012 então desde lá que corre-se em alguns países do mundo para algumas pessoas teria sua representatividade no meu caso até para dizer então a gente fez uma campanha de arrecadação de alimentos a Fevalho ficou em primeiro lugar no Brasil a gente se puxou muito teve ajuda muito do Framil de muita gente aqui da da região e fui eu como único gaúcho dois cariocas e um paulista nós corremos há dois dias dos jogos começaram os jogos começavam na sexta nós corremos na quarta nas 60 quilômetros de Atlanta mesmo Greenville que faz parte como se fosse grande Atlanta né maravilhoso sensacional e eu lembro de imagens e de reportagens e tudo e daí sim como eu estava dizendo daquele meu pós Atlanta eu tenho pena da fundação e do 10 e do União que eu trabalhava porque era chamado para falar 7 de setembro acho que eu corri todo 7 de setembro em todas as cidades carregando né junto porque era um gaúcho podendo representar né acho que isso que era o principal sim a minha fala principal foi essa em 2000 para voltar até o assunto eu sofro esse acidente né eu fui atropelado por um caminhão em Porto Alegre né no dia 27 de março são várias situações eu conto aqui no capítulo bem resumido como se chegou no dia de que eu sofri eu estava treinando o amador do União olha só eu já estava com um projeto no prato da casa já tinha 7 professores trabalhando e eu na coordenação a fundação nós estávamos aumentando a nossa parte na parte esportiva então tipo foi uma quebra mas ao mesmo tempo se provou o quanto as pessoas são boas quantas pessoas rezam porque teve unidas orações e rezas Novo Hamburgo dois irmãos ônibus de Novo Hamburgo de dois irmãos para doar sangue os meus horários porque como eu fiquei na CTI 16 dias com ferros externos sustentando o quadril porque arrebentou todo o quadril no primeiro acidente então era meia hora de visita no dia minha mãe tinha que organizar para as pessoas poderem divertir e ficar um minuto ela fazia isso né e isso tudo me deu muita força porque a gente sabe que e isso é uma coisa que eu não canso de dizer que não e isso é do ser humano aquele período inicial todo mundo está junto passa um mês mês e meio a vida continua né e eu te precisei de um ano para recuperar então a gente eu sei quem até hoje são aqueles amigos que estão contigo em todos os momentos né assim como a família como dissemos como falamos antes da importância disso tudo e 10 anos depois eu sofro o segundo sério 10 anos depois eu sofro o segundo acidente num final de semana que eu estava vindo eu era diretor já em Santa Catarina né em São Bento do Sul meu filho na época naquele final de semana estava dormindo em dois irmãos e eu indo para indo para Novo Hamburgo onde eu tenho apartamento e meus pais e em Voti então na casa eu fui visitar os dois e naquela curva da Daiane não aonde faleceu o Veronese Bueno né mas na na de cima aquela quando está passando início da lei seca eu só lembro que eu estou virando a curva para vir para Novo Hamburgo só vejo a luz do carro bate com tudo de frente de frente quem olha a foto do carro não acredita de jeito nenhum que sobreviveu porque porque estava totalmente eu só lembro que eu estava totalmente virado falei com alguém para dar algum contato né meu pai viu que data é isso? dia 11 de junho de 2010 meu Deus durante o dia dos namorados é o final de semana que eu tinha vindo para cá e na época eu já estava ajudando de novo o JR e o Zeca de novo Zeca Brocheira é uma dessas pessoas que eu considero demais que sempre teve do meu lado nesses últimos 30 anos quase 40 já porque ele foi meu professor e de novo foi uma longa jornada né porque eu já não era tão atleta eu era diretor de escola né sim e todas organizam já não era mais já tinha sofrido 1 a 10 anos atrás isso então já foi 100 dias de Regina 8 meses de recuperação se descobre que o quadril estava falho bom em síntese deu um ano e meio de recuperação muito mais do que a primeira tento voltar acabo ajudando a Tânia em dois irmãos né lá sendo coordenador do desporto só que na primeira no primeiro acidente teve a trombose que é isso o único sequela que ficou até hoje porque eu tive quatro daí eu tive essa no acidente e na minha primeira saída de dois irmãos que foi fazer um curso em Foz do Iguaçu eu sofro uma segunda trombose e aí ali a vida dá uma trancada reavaliação só com a chama acesa para manter ela para suportar meu Deus do céu muito bem depois eu vou ter uma palavra que eu queria fazer já como tu fala do futebol feminino sábado o Grêmio feminino vai jogar aqui no Santa Rosa aqui no estágio do Vale olha aí 11 horas o jogo Grêmio Havaí e Kinderman muito bem foi noticiado por isso que agora pouco foi filmado eu fui escolher o Atos aqui primeira mão primeira mão sábado 11 da manhã 11 da manhã um quilo não perecível leva e já entra no estádio que legal que legal Milton o que que a gente pode falar sobre tudo isso que a gente ouviu aí tu vê como é que é às vezes a gente monta a bancada e nem imagina né mas tudo que vem do lado infantil do amor ao próximo através da política do amor ao esporte né e superação vem ao encontro do teu livro você falou uma coisa muito legal tudo gira em torno de amor na verdade esse livro surgiu eu conto ali lógico que houveram vários motivos mas um deles eu estava assistindo uma peça em São Paulo eu trabalhei nove anos em São Paulo numa empresa de telemarketing São Paulo capital isso capital morava bem quase no centro da cidade essa que liga é essa que liga não só que hoje eu trabalho com robôs que é de ver eu estava assistindo a peça durante a peça me dei conta assim da sutileza de algumas coisas em termos de a gente estava falando um pouco de português onde as pessoas pegam às vezes palavras elas acham que são a mesma coisa ou às vezes até sabem que tem uma diferença mas não sabem exatamente o que no caso ali na peça por exemplo estava se falando sobre liderança e gerenciamento muitas pessoas acham que é a mesma coisa ou tem algumas pessoas até que sabem que existe uma diferença mas qual é? então assim liderança você lidera pessoas e você gerencia coisas então gerenciamento é você ter o controle das coisas liderar é você conduzir pessoas diferente poder e autoridade ela é a diferença poder é você conseguir você fazer ou obrigar as pessoas a fazer coisas mesmo que seja contra a vontade dela sim autoridade é diferente para a gente entender melhor a questão do poder ela estava falando ali há pouco sobre infância você tem filhos? eu tenho lembra quando eles tinham um, dois meses? quando davam eles abriam a boca e berravam o que vocês faziam? você sou esposo o que vocês faziam? é a mil né? você vê o poder que um bebê tem e em termos de cérebro em termos de cérebro eu não estou falando de constituição física mas assim de condições de planejar de raciocinar que cérebro um bebê tem? praticamente nenhum por isso olha fica bem claro o poder para ter poder não precisa ter cérebro autoridade não autoridade você precisa através dos relacionamentos que você estabelece com o grupo conduzir esse grupo para o outro objetivo vai conquistando ela isso e aí a mesma coisa surgiu amor e amar todo mundo acha que é a mesma coisa não é amor é um substantivo é o sentimento amar é verbo é ação o que você faz? então quando me dei conta disso é que surgiu a ideia do livro de explicar melhor os comportamentos que as pessoas têm muitas vezes diferentes do sentimento nem sempre o sentimento o sentimento é coerente com aquilo que a pessoa faz executa então você ouve falar em feminicídios como é que você mata uma mulher se você tem um sentimento de amor é amor mesmo? é paixão? aí começam a surgir as diferenças amor e paixão é a mesma coisa? não não eu já acho que até paixão paixão é algo que ela é muito mais passageira o amor não o amor é constante o paixão é passageira é aquilo que te tira do sério aquilo que te desequilibra você não se dá conta que você está desequilibrado o amor não o amor então todas essas diferenças eu procurei mostrar para as pessoas e principalmente mostrar para as pessoas como você pode se relacionar com as outras pessoas amor é sentimento o paixão também é um sentimento só que o paixão é algo muito forte é algo muito instantâneo é aquilo que te tira do centro a paixão te desequilibra a paixão não te faz ver as coisas te seca como dizem te tira do chão ela não é morada o amor não o amor ele é mais constante ele é mais tranquilo então essas diferenças que eu procurei mostrar no livro principalmente para as pessoas melhorarem seus relacionamentos em termos de casamento você vê eu morei nove anos em São Paulo minha esposa morou continuou morando aqui sério tinha essa distância de mil e quatro anos tudo para em outras situações um casamento que não dá certo só que aí você aprende o que é amor o que é amor lógico que pelo trabalho pela empresa me oportunizava podia vir se eu quisesse todo fim de semana ela ir para lá a gente se encontrava nos fins de semana mas essa distância não não gerou a separação inclusive há poucos dias a gente fez 45 anos de casado 45 parabéns Budas de Rubi eu acho que é Budas de Rubi então é mais ou menos mais ou menos não é isso que o livro se preocupa parabéns parabéns pela pela iniciativa está na hora do intervalo já né vamos lá para o intervalo é isso intervalo a gente volta para reta final do nosso Estação Hamburgo de hoje trazendo quatro escritores a parceria com a Zemult obrigado mais uma vez a Sandra justamente na semana do livro a gente trazendo aqui esses quatro convidados especiais para destacarem suas obras voltamos em instantes Hora de ser global com a Sebratel internet rápida segura links de P's dedicados data center e muito mais na Sebratel contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio permita que o tempo pare ao seu redor e foque no essencial aproveite a vida e reflita sobre ela contemple a simplicidade e busque a felicidade no que importa viva o momento viva o presente viva o agora viva a nova cara da moda viva o SIC 2024 O QR Token é um aplicativo completo desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida com o QR Token você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança dá para acessar as câmeras das áreas comuns enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso e tudo isso com criptografia de ponta o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida Seus projetos são ambiciosos então invista com segurança desde 1993 no mercado HS Consórcios traz credibilidade para os investidores acesse o site e faça uma simulação e aí e aí Estamos de volta aqui nos estúdios da nossa Vale TV, nesta sexta-feira, finalizando mais uma semana de programas, de segunda a sexta, oito da noite, nosso encontro, e justamente na semana do livro, finalizando com quatro escritores. Zemult, editora, que está me cobrando lá, rapaz, eu estou numa pressão. Esse ano eu faço 40 anos de profissão, eu comecei com 16 aninhos. Eu conto com profissional de carteira assinada, porque com 11 eu já animava a praça da minha cidade, lá em Três Coroas. Mas, com 12 eu assinei carteira no calçado, depois cobrador de ônibus e coisa e tal. E ali que eu aprimorei a fala em público, porque tinha que divulgar, última parada antes da rodoviária. Rodoviária de igrejinha, e assim ia. E aos 16, de fato, eu entrei como funcionário do rádio, o Rádio Tripuna FM de Santos, onde eu residi dois anos da minha adolescência. Então, por isso que eu conto 40 anos, de fato, a partir dos 16. E a Sandra vem me cobrando um livro para registrar essa história dos 40 anos. E eu estou me esforçando, viu, Sandra? Eu prometo que eu estou me esforçando. É que eu parei num capítulo lá que fala da mamãe, e aí são 20 anos que ela foi. Aí é difícil, aí é difícil. Agradecendo o Mercator Feiras e Eventos, JG Serviços, Sebratel, Societex e HS Consórcios, conosco aqui. Ednara, eu sei que para ti foi mais fácil escrever do que para a gente, que não é da área, porque tu tem que preparar a aula, enfim. Claro que agora está na gestão, é um pouco diferente, mas é mais fácil de escrever. Eu te confesso que eu já fiz lá vários capítulos, que eu quero separar por capítulos, assim, né? O nascimento, a infância, o porquê da comunicação. Até essa semana, tinha um pessoal aqui me perguntar o que tu fez com o teu primeiro salário, né? Eu digo, apanhei muito. Como assim apanhou muito? Sim, eu tinha que automaticamente levar o envelope fechado para casa, para a mãe. Mas eu passei na loja Colombo antes e comprei meu National 3 em 1. Apanhei um monte, mas comprei meu aparelho lá e ali comecei as gravações, onde o aparelho, para quem é jovem não vai saber exatamente o que eu estou falando, mas o mesmo aparelho, por isso 3 em 1, era rádio, toca-fita, fita-cassete, e também o vinil. E a gente, além de tocar a fita, podia gravar. Então, eu ouvia o rádio, os locutores da época, e tentava depois gravar, falando o mais próximo deles, né? E ali começou a história. Eu vou dar um alento. O teu programa, eu vi que ele está na galeria do Esporte na TV. É? Nós gravamos aquele vez, está lá, está aqui na Vale TV Play. Quem quiser procurar no YouTube, nosso programa, onde tu conta a tua história. Viu? Está lá. Tenho certeza que para ti foi bem mais fácil escrever, né? É, como eu vim falando já, né? Essa questão da relação com a criança, ela faz com que tudo flua naturalmente, né? Então, não poderia ter sido diferente nesse momento de realizar essa escrita, que seria o livro. Mas eu até não comentei antes, eu gostaria de comentar. Como em tudo que eu faço, eu sempre relaciono a algo social. Isso é da minha essência. E até vim conversando, né? Hoje ali com a colega que veio comigo, o quanto eu não consigo nunca assumir esse papel de protagonista sozinho. Isso é da minha essência. Então, eu venho trabalhando nele, mas ele tem uma ação social. O lançamento foi ontem, né? Dia 25. E o valor dele é 35 reais. Cinco reais desse livro, né? Parte desse valor vai ser revertido para a escola. Nós temos, eu fiz um projeto de uma bebeteca. Seria uma biblioteca de bebês. Então, assim, todo o livro vendido, ele vai ser revertido essa parte para a escola, que é o lugar que a gente se apaixona. Então, para essa criança, além de ter sido protagonista, né? Me inspirado, ele também ter uma parte disso, né? Uma parte desse lucro, assim, voltado para eles. Que, na verdade, esse é o meu objetivo. Eu vi que ele é bem ilustrado também, né? Sim. Que é quem ilustrou para ti. A Andressa, ela é uma indicação já da Sandra, né? E ela já ilustrou livros de outras colegas minhas. Sim, sim. E a gente, ela vem, a dinâmica dela, o traço dela, né? Com o disco, com o que eu realmente acredito. E ele ficou, assim, de fato, assim, bem do jeito que eu gostaria. Porque pelo público tem que chamar, né? A atenção, né? Sim, a ilustração tem que ser. Isso. E, assim, a tonalidade verde, que é algo que eu busco muito, até mesmo na escola, que para mim é uma representatividade da natureza, né? Que é algo que eu também busco muito, essa criança e natureza, né? Então, assim, venho, encaixou como deveria ser, assim. Que legal. Espero poder passar, através dele, todo o sentimento e a sensibilidade que eu tentei colocar nas palavras, né? Em cada linha que eu escrevi. Parabéns. Parabéns pela iniciativa. Como é que está sendo o feedback, assim, Ciro? As pessoas que estão recebendo e lendo. Automaticamente, o que mais tu deve... Ah, eu lembro desse fato, eu lembro dessa... Com certeza, tu está mexendo com a memória das pessoas, inclusive, né? Sim, Cláudio. Realmente, a gente encontra, de vez em quando, pessoas que leram o livro, viram e lembram de fatos bem interessantes que se passou na política, tá? Eu tive dois anos, dois mandatos com o pessoal que era do meu partido e depois tive um outro mandato, no último foi até com o prefeito Toco, que era de partido diferente, mas a gente tinha a mesma relação porque se pensava a instância, velho. Exatamente. Eu acho que eu defendo muito essa questão, né? Que agora até está diminuindo, né? Já que estamos em ano eleitoral, não esqueçam, atenção candidatos, é apenas 45 dias a campanha, não mais do que isso. Já chegou a ser seis meses, né? Sim, chegou a ser seis meses. Aí foi diminuindo, foi diminuindo, agora é só 45 dias. Eu acho que a campanha, a disputa é naquele período. A partir do momento que temos o resultado, aceitem o resultado e se unam pela cidade, pelo município. E não precisa, eu sempre tinha assim, era bastante de acomodar, de pensar. Então, a discussão, ela tem que acontecer antes. Chegar, dizer, olha, esse projeto não se quaduna com a nossa realidade. Não sabe, vamos modificar, vamos fazer isso, fazer aquilo, para tentar chegar num denominador comum que seja mais importante. Pensando num todo. Pensando num todo. Mas teve uma situação, como eu trabalhei no Banco do Brasil, eu vivi duas situações de instância velha. Vivi o auge que eu, onde eu ia, nós estamos num elo dourado. A parte da indústria, comércio ali, estava lá em cima. Só que depois começou a ter problemas. Sim. E numa das dificuldades que a gente via, que os curtumeiros, principalmente, nós exportávamos o couro, o couro blue, onde era deixado todo o lixo do couro aqui conosco. Sim. E aí, o couro, tu trabalhaste no Senai ali também, né? Não. Dei aula um ano, eu trabalhava no centro tecnológico aqui. Então, assim, ó, era exportado sem imposto. Sem imposto nenhum, só que ficava todo o restouro. Daí, o couro ia para o exterior, vinha para cá, era feito o sapato, em sistema drawback, e voltava o sapato para lá. E tudo isso tinha que ser controlado no banco. Aí, partimos lá, distância velha, a gente fez uma reunião, e se fez meio que em segredo, tá? Depois, juntamos aqui com o pessoal da Bicalçado, ACI, Secretaria do Estado, e fomos à Brasília reivindicar que se começasse a cobrar um imposto pela exportação do blue, porque os nossos curtumes estavam tendo dificuldade aqui, de só ficar com o lixo do primeiro tratamento, e depois, quando poderia agregar mais um de obra... Daí, daí, embora. Daí, embora. Hoje, não mais, graças a Deus, né? Não, não. Hoje tem os curtumes que fazem tudo aqui, né? Sim, mas foi uma luta, porque daí nós estivemos lá com o Ministro da Agricultura, o Ministro do Planejamento e Indústria e Comércio, e conseguimos que eles começassem gradualmente a estabelecer uma taxação, e com isso, os curtumes começaram a ter um fôlego, porque estava sendo difícil, e os curtumes aqui sentindo mesmo a dificuldade, né? Mas então foram, assim, a gente sempre pensava no contexto global da coisa, né? E com isso, calçadistas também tiveram algumas... tiveram vantagens, né? Passaram a ser mais competitivos também. Enfim, foram... estou citando um caso, mas se fez outros também. Parabéns. E assim a gente foi trabalhando, sempre pensando a comunidade. Exatamente. Cláudio, tu não foge muito disso também, né? Nos diversos trabalhos que tu continua realizando, inclusive, né? Vindas e vindas. Sempre foi pensando no próximo, né? Eu que os guris estão cansados de ouvir aí, né? Que nós estamos só cinco minutos, e eles estão... Que a maior missão que temos nessa Terra é auxiliar ao próximo. Isso, exatamente. A fala de Cristo, né? Do amor ao próximo, né? E isso foi muito da educação de casa. Eu não posso dizer que não, né? Isso é a essência nossa. Então, algumas pessoas citadas aqui, muitas pessoas compareceram no evento, muitos outros que eu mantenho contato e hoje em relações nacionais, inclusive por causa do futebol feminino, que a gente vem lutando pela causa, sabendo que vai ter um futuro muito rápido, uma evolução não só da prática que já está acontecendo, né? Vi de Lorena pegar três pênaltis lá e já ser destaque no Grenal, e olha, vocês vão ver o valor que ela vai ser vendida na janela. Tipo, já está ficando dinheiro também no futebol feminino. Sim. A Copa do Mundo vai ser anunciada mês que vem, mas eu já digo para vocês, e aqui no Brasil em 27, tá? Então tem muita coisa que está surgindo, muita oportunidade. E na UJR também está sendo realizado um belo trabalho. E agora... Inclusive, em memória, um grande defensor do futebol feminino. Exatamente. Começou em função do Wilson Agostini, que fez esse trabalho lá atrás. Eu lembro... Mas deixou o precocemente, né? Eu lembro porque na época eu tinha o projeto no União, o Zeca fazendo o futsal, e o Wilson era auxiliar dele, né? Do feminino, na época, aqui. Primeiro chimarrão, depois o JR, e daí depois ele vai para o masculino. Mas se nota aquele vazio que tinha, e a região precisava, o Wilson vem, e o Wilson, o jeito Wilson, abraça tudo, e ele tocou até o momento que ele se foi. E agora a gente está se incorporando nesse projeto. Parabéns. Para dar o suporte de base, e aos poucos também, que o adulto comece a enxergar, e a gente tem aqui na região, possa se tornar a curto prazo, um dos polos do futsal feminino também. Parabéns, parabéns. O Milton que jogou no chimarrão, tu sabe que a formiga jogou lá, né? Jogou, inclusive... Entre outras, né? Eu lembrei de uma. E tem mais uma. A Rosana, que é hoje a técnica da seleção sub-20, me escreveu, opa, como é que está lá o chimarrão. No ano que a formiga jogou, que o chimarrão, depois de ter perdido o primeiro jogo para o JR, lá em Ibuti, ganhou o segundo. Adivinha que fez um trabalho motivacional lá com elas. Olha aí, está aí o segredo da vitória. Está no meu currículo ali. Olha, que legal, que legal. E quando eu era vereador, nós fizemos um jogo, vereadores contra o pessoal do chimarrão, lá, o feminino. Só que daí todo mundo queria que elas fizessem gol e a gente compartilhasse também nos abraços. Todo mundo estava assim. Boa, boa, boa. Mas é gratificante a gente ter esses registros. E ela lembra, a formiga já, em entrevistas em rede nacional, lembra com muito carinho da passagem dela por aqui, né? Me lembro até hoje. Foi lá na casa da dona Ethel, que se fez a primeira reunião para... Vou te acertar, foi menina. Você tem um pouco a citação. Foi um trabalho de uma tarde, conversando, fazendo uma série de atividades aí. E, por que pareça, realmente o chimarrão conseguiu dar a volta, inclusive os dois jogos, na quadra da UJR, no fim, se tornou campeão naquele ano. Só não me lembro exatamente o ano. Ah, eu vou mentir se eu acertar. Mas eu lembro, porque eu fui nos três jogos. E ninguém acreditava que o UJR ia ganhar em Voti, por exemplo. E ganha. E daí eles entram um pouco a cunha. A gente chama salto alto. E tem um belo trabalho feito. Então, agora dá para entender. E o segundo jogo. O Mauro Petri, que veio falar comigo lá em casa. Milton, faz qualquer coisa. Incentiva essas boias aí. Incentiva. Não queria, no encerramento, voltar a falar... Vamos começar, então, com os pontos finais pelo Milton. Falar sobre a questão, realmente, de amor. Amar. Isso aí tem que ser algo que nós temos que voltar a viver de modo mais intenso. Quando se fala... Eu há pouco falei, amar, feminicídio, como se fosse só na relação de casal. Não. Amar é o dia a dia. Eu falei há pouco, eu lembrei da história do Pedro Noé, que eu contei em um outro momento. É uma relação de amizade que eu tinha com o Pedro Noé. Que ele me ensinou uma série de coisas em relação aos diferentes comportamentos de amar. Esse comportamento, ele tem que ser em todas as instâncias, inclusive dentro das empresas, das organizações. Hoje, as organizações ainda, algumas eu vejo, assim, tipo exército. Tá o general lá em cima, mandando pra todo mundo e tudo mais, todo mundo ali. E não, a coisa tem que ser invertida. Porque na cima tem que estar o cliente. Aí tem que estar o pessoal que realmente lida com o cliente. Ou que faz o produto pro cliente. O supervisor tem que estar embaixo pra, o quê? Servir esses que estão em cima, pra que se tornem melhores. Tanto que a minha carteira, o meu último cargo foi servidor. Eu não era gerente, eu era servidor. Tive dois ou três, em função dos diferentes. Sim, sim. Uma empresa que foi reorganizada nesse contexto. E essa visão, eu acho que nós precisamos cada vez mais entender, buscar e viver no dia a dia. Muito bem, bela mensagem. Parabéns mais uma vez aí pelo livro que eu acho muito interessante deixar esses registros e lembrar das pessoas, né? A importância da palavra AME. Ciro, qual é a tua mensagem final? Parabéns pela iniciativa de registrar a tribuna livre aí, essa linda trajetória como vereador de Estância Velha. Claudio, eu fico feliz, assim, até pelo incentivo que a Sandra está te dando de tu registrar a tua caminhada. Sim. E isso realmente é importante porque a gente vai passando com o tempo e quando se vê, são histórias lindas que podem ser bem registradas e fica bem esse registro aqui. É preciso resguardar em tempo a memória, aqui é de uma cidade, né? Ou seja, de uma vida, para que nossos descendentes não se queixem de nós mais tarde. Então, assim, nós tivemos momentos de que muitas vezes hoje não se passa mais. Sim. São momentos diferentes, tá? Então, eu fico muito feliz de ter deixado esse meu registro aqui e eu tenho certeza que não vai ser, assim, lido por muita gente. Mas quem ler vai pensar em alguma coisa que possa ser útil para o trabalho comunitário, que possa ser feito e na política em especial, que é o livro. Obrigado. Eu acho que todos os candidatos a vereadores, tem que ler isso aqui, hein? Boa. É verdade. Fica a dica aí. Todos os candidatos aí, esse ano teremos milhares de candidatos, né? Vai faltar livro do Ciro aí para vocês. Obrigado. Qual é a tua mensagem, Ednara? Sim, né? Olhando os relatos, eu preciso complementar a fala do escritor Milton ali quando ele diz, e isso me inquietou muito enquanto ele falava, a questão do poder, né? De ter poder ou ter autoridade, né? Eu creio que muito a autoridade vem do exemplo, né? Que possamos ser exemplo por onde a gente passe, né? E a mensagem que eu quero deixar é que toda escola possa dar vez e voz às nossas crianças, né? Que ela possa oportunizar espaços, ser nós as pessoas, que possa construir, fazer parte dessa identidade, né? Trazer coisas significativas, aprendizagens significativas para nossas crianças, para a construção da sua personalidade e do seu desenvolvimento. Que bela mensagem. Parabéns, sucesso lá na Azaleia. Cláudio Mitchell Nays. Bom, eu vou primeiro agradecer a todos que estão acompanhando o convite, a mesa extraordinária que foi formada de hoje, né? E dizer que o livro continua com muito sucesso, com projetos de três, tá? Um pouquinho de cada eu já iniciei, né? Um que seria mais ou menos um dois, mas mais com amor, porque aqui eu fui muito histórico, né? Sim. Um de futebol feminino, que eu acho que vai precisar, que não tem literatura na nossa região, principalmente, nosso estado. E mais um, aonde eu quero que as pessoas entendam que isso que ela disse é essencial. Ser exemplo é fazer o papel, antes de tudo, para que outros façam, porque senão tu tem autoridade. A autoridade tu ganha a qualquer momento, ou tu perde a qualquer momento. A poder. A autoridade tu ganha no momento que tu faz as coisas. Então, tá aqui colocado, um abraço para todos. O JR, obrigado por me receber novamente, estou aí para ajudar. E Grêmio, saudações, tricolores, amanhã, 11 da manhã, já que o programa é na sexta, 11 da manhã aqui no Estádio do Vale. Muito bem, todo mundo lá, um quilo de alimento não penecibo, né? Não, isso é uma frase. Por favor. Obrigado pela amizade de vocês, porque amigo, é aquela pessoa que te conhece tanto, mas tanto, e ainda gosta de ti. Muito bom, eu achei que tu ia dizer, mas te conhece tanto, que te empresta dinheiro, mesmo sabendo que tu não vai pagar algo. E tem esse amigo também, né? Tem, tem. Obrigado, equipe técnica, Matheus, Jennifer, Vitor, obrigado a você que esteve conosco. Segunda, terça e quarta, eu estarei lá em São José do Hortêncio, apresentando, né? Que inicia hoje, sexta-feira, a tradicional festa do Aipim, Mayokfest. E o nosso diretor, o Rodrigo Steffen, toca o programa, mas quinta, dia 2 de maio, estou de volta aqui na condução do nosso Estação Hamburgo. Excelente final de semana, que Deus ilumine o caminho de todos e que todos tenham saúde e paz.